Olá, chicos! Bienvenidos a la clase de español. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos falando sobre o módulo 5, los sustantivos heterogenéricos. A palavra heterogenérico apresenta o radical de origem grega que significa diferente. O que sobra, o genérico, vem de gênero. Então, heterogenérico significa gênero diferente. Heterogenérico são os substantivos que significam a mesma coisa no português e no espanhol, só que o gênero é diferente. Não existem regras para todas as palavras heterogenéricas, apenas para algumas. Vamos ver agora aquelas palavras que seguem a regra. Os dias da semana, eles são todos masculinos em espanhol. Dizemos No quadrinho em questão, está fora de ordem os dias da semana? Porque o personagem quer dizer que a gente começa a ter ânimo a partir da terça-feira e não da segunda. Lunes é segunda-feira, martes, terça-feira, miércoles, quarta-feira, jueves, quinta-feira, viernes, sexta-feira, sábado, igual a português, domingo, igual a português. As letras do alfabeto são todas femininas em espanhol. Dizemos As árvores frutíferas, ou seja, árvores que dão frutos, são todas masculinas em espanhol. Exemplo La higuerra, traduzindo a figueira, que é uma árvore feminina em espanhol. As palavras terminadas em umbré, o, m, b, r, e, elas são todas femininas em espanhol. Por exemplo, la multidumbre, que significa a multidão. La legumbre, que significa o legume. Uma exceção a essa regra é el alumbre. Essa palavra em português significa pedra hume. As palavras terminadas em a, j, e, são todas masculinas em espanhol. Exemplo El mensaje El carruaje El paisaje As três palavras que eu disse significa a mensagem, a carruagem e a paisagem. Existem outras palavras que também são heterogenéricas e não tem regra para elas. É uma questão de gravar o vocabulário. E se você tem dúvida, diga ela para você com um artigo na frente. A mensagem El tatuagem Que seria a tatuagem El puente A ponte El color A cor El equipo A equipe El árvore A árvore Feminino termos La alarma Que significa o alarme La sangre O sangue La miel O mel La sal O sal La leite O leite La rodilla O joelho La aspiradora La aspiradora O aspirador La liquadora O liquidificador Essas palavras que eu acabei de mostrar, que não segue aquelas regras que eu falei inicialmente, não são as únicas heterogenéricas. São apenas alguns exemplos. Agora, vamos praticar um pouquinho o conteúdo que a gente viu. Complete as seguintes frases com os artículos adequados. Lembrando, quais são os artigos? Artigos podem ser definidos. El, la, la, la. Os, las ou indefinidos. Um, una, unos, unas. Vamos a primeira frase. Em, lunes irei ao cine. Nessa frase eu tenho um dia da semana. Sabemos que os dias da semana são masculinos. Então, el, la. Lunes Sangre Sangre Es roja Sangue Sangue É vermelho Como vimos no exemplo anterior, sangue é uma palavra feminina. Sangue Sangue Na frase eu quero dizer que a menina tem muito bonito. Sangue La chica La chica tiene una sonrisa, muy bonita. Humo hace mal a la salud. A palavra humo significa tanto fumo quanto fumaça. Humo é uma palavra masculina. Então, el humo. Sangue Em geral, as palavras que termina em O São masculinas. Então, Siento Dolor Mu 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 Fuete Na espalda. Um, dolor. Por que um, dolor? Porque no caso, eu especifiquei aonde, mas não, que dor, que tipo de dor eu estou sentindo. Color Color Termine em O Então, El color, que mais me gusta, es el rosa. No caso aí, eu utilizei um artigo determinado, porque eu estou especificando que cor eu gosto. E seria o rosa. Próxima frase Tengo Costumbre De despertar-me temprano. Costumbre termina em hombre, então, feminino. Equipo de fútbol empezou a rugar. Equipo, como vimos nos exemplos anteriores, é masculino. Alarma 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 É uma palavra que termina em A Então, feminina Se você tem dúvida Vê a terminação Da palavra A maioria das vezes, as palavras que terminam em A São femininas Uma exceção A isso que eu acabei de dizer Seria dia 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 Termina em A A Mas é masculino El chico lastimou rodilla Termina em A Então, feminino Recebi Recebi Mensaje Mensaje Muito importante Por la manhã Mensaje Termina em A J E Então, masculino Crema Crema Uma palavra que termina em A Então, sabemos que é feminino Los chicos hicieron Protesta Termina em A Feminino Menino Estante Estante De mi sala Es de madeira Estante Estante É uma palavra masculina em espanhol Me falta Me falta Coraje Coraje Termina em A J E Masculino E por último Licoadora Termina em A Feminino Nessa aula Falamos sobre os heterogenéricos Que são os substantivos Que significam a mesma coisa no português e no espanhol Só que tem gêneros diferentes Demos exemplos E praticamos com algumas frases Agora Se sobra alguma dúvida Anote elas no caderno Faça os exercícios da apostila Todos os três E participe da aula ao vivo Com a professora Amanda Beijos a todos Tchau